Qual é o nome do senhor? Oswaldo Paulo Flores Ah, mas tá lindo O senhor que equipou ela todinha? Não, não tem problema Essas rodas chiquinhas Ah, chope Que massa, tem um sonzão Olha lá a miniatura É, vai rápido Caramba Aí Brunão, a gente tava falando agorinha Sobre a Kombi Que ano é esse carro? Olha o estufamento desse carro Caramba A miniatura Meu Deus do céu Que lindo Olha o forro, olha o teto desse carro Caramba Meu Deus, olha o telão Sonzão Caramba É luxo demais Olha o caramba 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 Show de bola Da filhote Pois é Lindo Da mesma cor Olha a cabine dela aqui 85 Paulo Flores O seu Paulo Flores O seu Paulo Flores Diz que era 85 Nossa Olha o volante Olha o câmbio A alavanca de câmbio Dessa Kombi Aí Brunão Tem que comprar uma Kombi Dessa aqui Cornetona Quando chegar na casa Lá da mamãe Acorda ela Com a corneta Linda 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 A miniatura Bruno Show de bola Rio Show de bola 母